O governo de Rondônia sancionou a lei número 5.123, vinda da Assembleia Legislativa de Rondônia, que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas do Estado. A medida foi publicada em diário oficial no último dia 19 e já está em vigor. Segundo o texto, fica expressamente proibida a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Também consta no texto da lei que as instituições de ensino e os professores que não cumprirem com a nova lei, eles podem sofrer também sanções. Menini, todes, amigues, são exemplos da linguagem neutra, que também é conhecida como linguagem não-binária, uma alternativa de comunicação para pessoas que se reconhecem com gêneros masculino e feminino ou transitam entre os dois gêneros. Segundo o governo de Rondônia, a lei foi criada para estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta.